Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar sobre a previsão de chuva na Bahia hoje 11 de dezembro de 2023, agora no momento em Ribeira do Pombal está 24 graus e indica que o dia vai ser parcialmente ensolarado mas antes disso aí pessoal eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like pessoal no vídeo para fortalecer o canal porque quando vocês deixam o like o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo para outras pessoas com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês vamos ao vídeo no momento aqui a temperatura em Ribeira do Pombal está em torno de 24 graus Celsius e também praticamente todo o estado aqui da Bahia pessoal em Vitória da Conquista nós temos uma temperatura menor em torno de 21 ou seja, essas localidades que estão um pouco mais verdinhas significam uma temperatura menor por volta aí das 13 horas da tarde Ribeira do Pombal vai estar 34 graus e boa parte aqui do território baiano também vai estar com essa temperatura de 34 graus vamos ver aqui a precipitação quanto a previsão de chuva pessoal veja que não tem chuva hoje aqui no estado da Bahia veja que está todo branquinho o mapa aqui do estado da Bahia essa chuva que vocês estão vendo aqui é longe é lá perto de Brasília então aqui no território baiano está sem previsão de chuva hoje é uma pena né porque a Bahia está sendo muito castigada aqui pela falta de chuva né vamos ver aqui na previsão mais refinada hora por hora veja que às 9 horas da manhã não tem chuva em nenhum local aqui da Bahia com exceção aqui uma chuva leve passando aqui costa leste da Bahia Comilhéu, Salvador mas como é 0.05 é aquela chuva leve que pode acontecer e pode não acontecer chegando aqui também até o litoral sergipano às 10 horas da manhã aqui aparece uma chuva leve né no oeste da Bahia em Luiz Eduardo Magalhães em Coco e também na costa da Bahia né em Salvador Alheios mas Ribeira do Pombal mesmo zero por volta das 11 horas da manhã aqui você tá vendo né em Coco ainda aparece a esperança de uma chuva leve mas bem leve mesmo então a chuva fica mais concentrada bem aqui no leste da Bahia perto aqui do estado sergipano e em Ribeira do Pombal nenhuma previsão por volta de meio-dia vocês estão vendo aqui não tem chuva prevista para nenhuma localidade da Bahia exceto aqui essa costa leste aqui da Bahia perto aqui do estado de Sergipe por volta das 13 horas não tem previsão de chuva em nenhuma localidade do estado da Bahia então o mapa tá todo branquinho nem chuva leve e nenhum tipo de chuva às 14 horas também pessoal aí não tem nenhuma previsão de chuva em todo o território baiano às 15 horas também não tem nenhuma previsão de chuva aqui no estado baiano às 16 horas também não aparece nenhuma previsão de chuva aqui no estado da Bahia às 17 horas também não aparece nenhuma previsão de chuva aqui no estado da Bahia às 18 horas também não aparece nenhuma previsão hoje aqui de chuva no estado da Bahia às 19 horas também não aparece nenhuma previsão de chuva aqui no estado da Bahia Por volta das 20 horas, como vocês podem ver aqui no mapa da Bahia, nenhuma previsão de chuva também. Às 21 horas, como você pode ver aqui também, não tem previsão em nenhuma localidade aqui de chuva da Bahia. Por volta das 22 horas, também fica sem previsão em nenhum local aqui da Bahia, então está sem chuva. Às 23 horas, está também sem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Por volta da meia-noite, vocês estão vendo aqui também, não tem nenhuma previsão hoje, 11 de dezembro de 2023, na Bahia, sem chuva. Uma hora da manhã da terça-feira, também sem previsão de chuva no estado da Bahia. Às 2 horas da manhã, também sem previsão de chuva no estado da Bahia. Às 3 horas da manhã, também nenhuma previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Por volta das 4 horas da manhã, também não tem previsão de chuva em nenhuma localidade aqui do estado da Bahia. Às 4 horas da manhã, também não tem nenhuma previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Por volta das 5 horas da manhã aqui de quarta-feira, também não tem nenhuma previsão de chuva aqui na Bahia. Por volta das 6 horas da manhã, de quarta-feira, aparece agora uma previsão de chuva leve no sul da Bahia, em Ilhéu 0,43 e Eunápolis 0,19 milímetros por hora. Às 7 horas da manhã, aparece uma previsão leve de chuva aqui entre Vitória da Conquista e Jequié. Vamos ver que cidade mais ou menos seria essa aqui. As cidades são essas aqui, Baixa Fresca, Valentim, Araci, Riacho do Olho d'Água, Iguabi. Então aqui, nessas cidades, aparece uma chuva leve por volta das 7 horas da manhã de quarta-feira. E às 8 horas da manhã, não aparece nenhum tipo de chuva leve aqui no estado da Bahia. Então, em resumo geral, pessoal, hoje praticamente não vai ter chuva no estado da Bahia. Ligando aqui o radar, para a gente ter uma noção. O radar, a única coisa que ele pode fazer é captar uma chuva leve aqui no oeste da Bahia. Então, se você ficar olhando aqui, você vai ver que aparece aqui alguma pontinha verde, né? Ó, tá vendo? Então aqui, uma probabilidade, né? Vamos ver quanto aos raios, se aparece alguma localidade aí. Então, é esse localzinho aqui, tem uma possibilidadezinha, né? Vamos ver aqui melhor qual seria esse local aqui que o radar está captando. É uma localidade aqui, perto de Caçambinha e Luiz Eduardo Magalhães. Uma chuva leve. E quanto ao estado do Piauí, nessa parte aqui, mais ao sul, um pouco do Piauí, está captando uma chuva, mais ou menos, em torno de 1,38 milímetros a 1,52. Seria mais ou menos a cidade de Retiro e Susto e Sítio. Quanto às condições climáticas severas, não tem nenhum aviso aqui para o estado da Bahia. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. E até o próximo vídeo amanhã.